MÚSICA MÚSICA E aí, mano, e aí, rapaz, tô aqui em frente ao fórrego Germano, com a Marlene aqui, a moradora, e nós temos uma situação aqui, gritante, obra pronta, tudo pronto, tinha dinheiro pra obra e na hora H a obra não começou, paralisou pelo TCM. Então nós vamos estar levando agora pro Ministério Público e cobrando, senhores juízes e senhores promotores, e vamos levar para cada um dos vereadores e para o prefeito, e é lógico, passou pro prefeito de São Mateus, córrego Germano. 27 anos em paralisação. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A indignação é resgatada.